Ai, 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 aminha. Alimente-me, por favor. Comprar? Eu tenho que comprar o jogo pra jogar? Ai. Xis, eu não consigo dinheiro, não. O que é isso? Ai. Ah, se lascar. Crampos Eu tenho que comprar também Não gostei Ai Que demônio é esse? Nossa, que susto Limpador noturno Casa de bonecas Desaparecimento de Karen Aqui Vamos jogar isso aqui Pobre assim que estou concordando com isso Meu Deus Ai gente, aqui dá pra ficar sem dinheiro Eu quero poucos contadores Eu não vou dormir Eu não vou dormir A minha pergunta Te acerceu com moldura Geralmente trabalha Olha, tá muito bom Ai, tá tudo bom Sempre verifique as câmeras Se não tem as portas fechadas Olha, cabelo Olha, hein É que nojo de me parar Ele não tem nada E agora não sabe Não faz Não falou Aqui eu acho que tem certeza Olha, tá tudo bom O que é que tem que tirar o bicho? O que é que tem? 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 O que tem? O que é 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 que tem? O que é? O que é que tem? 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 Meu Deus do céu Ainda bem que eu não saí Ainda bem que eu não saí Bem na hora que eu saí Nossa Ai meu coração Doeu Ai que nojo Viu? Eu vejo espírito Jesus Eu vejo espírito Jesus Acabou né Ai Essa parte está aberta de novo Meu Deus Cara Já limpei O que mais? Ai eu posso ir pra casa Ai Eu posso ir pra casa E agora o que eu faço? Eu vou pra casa? Tá né Eu vou pra casa Eu tenho um carro Eu posso ir pra casa Oi meu pessoal Eu vou pra casa 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 E agora Falar o que eu falei Um pouquinho no final Que se vocês gostarem Do vídeo E quiserem que eu jogue Outro de jogos de terror Ou no Roblox Curtam Comentem aqui Quais jogos E não se esqueçam De inscrever no canal Gente Vai me ajudar demais E beijinhos Mua Mua Mua